Item 23, processo 48.500.4795.2012.62 Anuência às transferências dos contratos societários diretos das funcionárias de transmissão Empresa Catarinense de Transmissão de Energia SA Empresa Regional de Transmissão de Energia SA Empresa Norte de Transmissão de Energia SA Empresa Paraense de Transmissão de Energia SA Empresa Amazonense de Transmissão de Energia SA Empresa Brasileira de Transmissão de Energia SA E das transferências de controles societários indiretos das concessionárias de transmissão de energia Sistema de Transmissão Catarinense SA Lumitrans Empresa de Transmissão Serrana detidos pelas empresas Companhia Energética de Minas Gerais E Semig Geração de Transmissão SA Para Transmissor Aliança de Energia Elétrica Taísa Diretor relator, doutor Edvaldo Santana Vou resumir o relatório e leio o voto Esse processo já foi por mim trazido a pauta Na reunião do dia 13 de 11 Estou no item 4 Quando retirei em função de dúvida levantada pelo Romeu Quanto a procedência da transferência Em 19 de 11 realizamos reunião técnica interna Com o diretor Romeu e a SFF Para detalhar os problemas adivinhos da transferência e discussão Dia 21 de 11 Conforme memorando Solicitei a SFF e complementação da instrução Isso foi feito Dia 7 de 2 de 2013 Quando a SFF se manifestou novamente E retificou sua posição anterior Quando a primeira vez se trouxe o processo à pauta A SFF tinha sido favorável ao pleito E dessa vez Se manifestou contra Entretanto Aí eu estou no item 7 Entendeu a SFF Que a operação poderia ser aprovada Mediante a apresentação do documento formal Com a chancela de todos os acionistas da CMGT Para dar cumprimento da expectativa regulatória Quanto a modelagem societária em questão Teve reuniões com a empresa Mais de uma Em 26 de 3 de 2013 Solicitei novamente a posição da SFF Quanto a uma proposta apresentada pela Pela Taesa Isso foi feito dia 27 de 3 Em que a SFF Estou no item 11 Em que a SFF Informou que a proposta De caminhada pela Taesa Ainda não atendia As condições para a recomendação De aprovação Segundo a SFF A modelagem societária A proposta Impõe dificuldade No processo de regulação E fiscalização Especialmente Pode trazer muitas inconveniências Num eventual processo De intervenção Ou retomada da concessão Haja visto que mistura As atividades E de A mistura De atividade E resultados econômicos Financeiros É o relatório Procuradoria A ANEL tem competência Para examinar Os processos de transferência No artigo 27 Parágrafo 1 Da lei 8987 Do artigo 4º Ciso 11 Do teclado 2335 Na primeira instrução Do processo A procuradoria Analisou Tão somente Sob aspectos De legalidade E entendeu Que ele estava Passivo de ser Deliberado Dela diretoria No entanto A partir de algumas Ponderações Aqui da diretoria E da SFF Em relação A riscos Na fiscalização E no eventual Processo De intervenção Nessas Empresas A empresa Apresentou Uma proposta De acompanhamento E segregação De contabilidade Dessas empresas E aí fica No campo Da discricionalidade Da diretoria Acolher ou não Essa proposta Feita pela empresa Para suprir Essa preocupação Levantada pela área Começa então No item 14 De acordo com o pedido De anuense Ocorrerá a transferência De controle societário Direto De 6 concessionários De transmissão E transferência De controle societário Indireto De 4 Em decorrência Da transferência De controle Direto Da EAT Ocorrerão As transferências Indiretas Da concessionária STC Lumitrans E EBT A Taesa Passará em consequência Dessa transferência A exercer o controle Direto e indireto Da EBTE Da mesma forma Ocorrerão As transferências Indiretas Concessionárias ESDE Com transferência Controle direto Da ETEP E da ETS E com transferência Controle direto Da ECTE Aí tem o diagrama Situação atual E mais adiante O diagrama Da situação Futura Portanto complexo Cheio de números A operação De fato Não é Muito simples Em primeiro momento A SFE Pela nota técnica Em 513 2012 Apresentou Análise Quanto a regularidade Jurídica Fiscal Intressetorial E verificou Que haviam sido Cumpridas As exigências Estabelecidas A SFF Verificou A adipção Setorial Dos funcionários No sistema De informação Da ANEL Sendo constatada A regularidade Das mesmas Razão disso A SFF Recomendou Que a operação Fosse aprovada Entretanto Na 43ª reunião Da diretoria De 2012 O diretor Romeu Lembrou Que havia uma determinação Feita anteriormente Que poderia não estar sendo cumprida Com a presente transferência A determinação Consta a resolução Autorizativa 2107 De 2009 E aí tem Qual é o texto Que consta Da resolução Segundo informações Da SFF Foi aberto o processo Aí listado Onde as empresas Encaminharam A documentação No sentido Do cumprimento Da determinação E que se encontre A nada No âmbito Daquela superintendência Desde então Ficou estabelecido O entendimento Da anel Sobre tal Movimentação Societária No sentido Que sejam As concessões De transmissão Alocadas Em uma Hold pura Evitando-se A convivência De atividade operacional E de hold Ao mesmo tempo Contudo A operação Ora proposta Difere da Direção Pretendida Foi retirar A empresa Que já Se encontrava Em uma Hold Pura Para Taesa Assim A SFF Conforme Memorando A minha Encaminhada Em 7 de 2 de 2013 Retificou Seu entendimento Exposto Na nota técnica 413 Para não Recomendar A aprovação Da operação Na forma Proposta Pelos Agentes Segundo Aquela Superintendência A situação Moderna Societária Proposta Impõe Dificuldades Etc Como Já li No relatório Que precedeu A esta Fundamentação A SFF Apontou Contudo Que caso A SEMIGGT Apresentasse Documento Formal Para dar Cumprimento A expectativa Regulatória Quanto A modalidade Societária Já referida A operação Poderia Ser novamente Analisada Submetida A aprovação Da diretoria Desde que Tal compromisso fosse objeto De aditivo Ao contrato De concessão Da concessionária Nesse sentido A empresa Apresentou Uma proposta Que no seu Entendimento Daria conforto A ANEL Para aprovar A transferência Proleteada Inicialmente Explicaram Que a É sensível A preocupação Da agência No tocando A segregação De concessões De maneira Que seja Possível Quando necessário Intervir Em qualquer Concessão De maneira Ágil Eficiente Assim Informaram Que a empresa Já realiza Procedimento De segregação De todas As concessões Dentro De normas Contábeis Rígidas Respeitando Todos os Critérios Estabelecidos Pelo ANEL E garantido A identidade De cada Concessão Proposta Apresentada Consiste Em a empresa Comprometer Se realizar Por meio De empresa De auditoria Independente Em periodicidade Que a ANEL Julgar Necessária Auditoria Contábil Em todas As concessões Com o objetivo De demonstrar Segregação Contábil De seus Ativos Aqui nessa Proposta Também dizia Que a auditoria Independente Poderia Ser indicada Pela ANEL Acho que Isso não é Interessante Pode ser Indicada Pela própria Empresa Periodicidade Que a ANEL Pode ou não Definir Proposta Também Contém Compromisso Da TAESA De realizar A restauração Setária Que seja Mais adequada Para a ANEL Se e quando Caracterizada A sua necessidade Mas especificamente Por ocasião De eventual Instalação De processo De intervenção Em alguma Das concessões Do grupo Então a obrigação Poderia constar De contrato De concessão Ou de qualquer Outro instrumento Que a agência Achar mais adequado Explicar O que Embora não exista Um desenho ideal E único Para os agentes Do setor A TAESA Vem concentrando Todas as suas Concessões Em um único Veículo Com o objetivo De melhorar Sua qualidade De crédito Sua capacidade De investimento Tomando-se Uma empresa Só Tornando-se Robusta Competitiva E com plena Capacidade Para participar De maneira Eficiente Dos leilões De transmissão Entendo que A proposta Apresentada Pela TAESA Atende As preocupações Da agência Pois supera Eventuais dificuldades Do processo De regulação De fiscalização Conforme é apontado Pela SCFF E especialmente Supera quaisquer Inconvenientes Que surgirem Em um eventual Processo De intervenção Ou retomada Da concessão Haja visto O acompanhamento Que a fiscalização Poderá fazer Com a auditoria Independente Proposta pela empresa De qualquer forma Diante da dificuldade Em se propor A melhor estruturação Para um caso Como esse Entendo prudente Que a SRT Em conjunto Com a SCT E a SFF Apresente Em um prazo De 60 dias Uma proposta A diretoria Para ser submetida A audiência pública De modo que Toda a sociedade Possa contribuir Com o regulamento A ser aplicado De forma isonômica Entre todos os agentes Contendo proposta Que atenda A preocupação Desta agência Em relação A conveniência De atividade operacional E de holding Ao mesmo tempo Em reunião Com esse relator Os representantes Da Taesa Desde que estabelecido Um prazo razoável Se comprometeram A adequar a estrutura Societária A que era indicada Na nova resolução Normativa Isto é Depois da audiência Pública Diante do exposto Do que consta Do processo A ilistado Voto por Anuir as transferências Do controle societário Direto Das concessionárias De transmissões A ilistada E do controle Societário Indireto Das concessionárias De transmissão Também listadas Conforme a resolução Autorizativa Anexa Que também aprova Os termos aditivos Aos contratos De concessão Em questão Esse contratos De concessão Já estaria Essa Cláusula Com esse compromisso Da Da empresa Determinar A SCT Que elabora Em conjunto Com a SFF Em prazo De até 15 dias Os termos aditivos Aos contratos De concessão De prestação De serviço De transmissão Conforme os números A ilistado Primeiro termo aditivo A contrato De concessão Para prestação De serviço De transmissão Também é ilistado Formalizando As transferências De controle Contendo Cláusula Que contemple A proposta Apresentada Pela TAESE Discriminada No decorrer Desse voto Os quais Deverão ser assinados Pelas concessionárias E sua controladora No prazo De até 45 dias A contada A data Em que a SFF Entender Cumpridas As obrigações Estabelecidas No item Seguinte Estabelecer Que o prazo Para implementação Da operação Acima De 120 dias E a documentação Comprudatória Deve ser encaminhada A anel No prazo De 30 dias A contar Das suas Efetivações Acho que ali Não está correto Tem que ter cumprido As obrigações Estabelecidas No item Seguinte Não é no item Seguinte Que é só o prazo Determinar a SRT Em conjunto com a SCT E a SFF Sob a coordenação Da primeira Que elabore proposta A ser apresentada A diretoria Para a colocação Em audiência pública Em prazo De 90 dias Lá em cima Acho que falava 60 De modo que toda a sociedade 90 é o correto Possa contribuir Com o regulamento A ser aplicado De forma isonômica Entre todos os agentes Contendo a proposta Que atenda A preocupação Dessa agência Em relação A conveniência Da atividade operacional E de holding Ao mesmo tempo É o voto Em discussão Ivaldo Só Duas observações Eu acho que Regra geral Esse encaminhamento De fato Ele Atende aquelas Preocupações Especialmente Esse Seu Encamamento Da encomenda Do regulamento Que eu acho Que é De fato Uma matéria Que tem Essa lacuna Que precisamos Preencher Agora No caso Concreto Eu tenho Duas sugestões Aqui Mais de Talvez de Precisar melhor Essas questões Primeiro Eu acho Que o aditivo Na minha Compreensão Ele não Precisa Ter essa Amarração Com a Reestruturação Você colocou Que no prazo De 15 dias As áreas Apresentem Essa proposta Eu acho Que pode Conceder Um prazo Para que o Agente Assine o aditivo Mesmo Antes daquele Prazo No item Seguinte Que você Falou Acho que pode Correr em paralelo No meu modo de ver E eu acho Que o prazo Poderia ser Talvez Os próprios 45 dias Só que não Precisa Aguardar Aquela Comunicação Dessa Porque esse aditivo É bem vindo Em qualquer hipótese Certamente Se a empresa Está Interessada E empenhada Nessa Reestruturação Ela vai Efetivar E o outro Ponto É com relação A auditoria Que você Colocou A minha Sugestão É talvez De ser mais Preciso E eu entendo Que já poderíamos Carimbar isso Entendo eu Também Como você Comentou Que não é próprio Que a ANEL Defina qual é A empresa de auditoria A mesma Empresa de auditoria Que faz as auditorias Das demonstrações Contábeis Porque pelo que eu entendo Essas empresas todas Pelo nível de governança Está sujeito a auditoria Que a mesma empresa Faça Numa periodicidade Anual Eu podia definir Logo Para não ficar Também Essa imprecisão E por último Uma outra sugestão É que nessa questão De uma eventual Necessidade De fazer uma cisão Para destacar Aquela empresa A minha sugestão É que a gente pudesse Colocar Que a empresa Deve fazer isso Num prazo X Aí o prazo X Podemos ver Qual é o prazo Mas Sei lá 90 dias Um prazo X Que eu me refiro É o prazo Que ela precisa de Para implementar Essa cisão Na medida em que Houver essa determinação Por parte da diretoria Da ANEL Para não ficar também Uma coisa assim Muito Da fiscalização Para dar mais robustez Para certamente A diretoria O colegiado Não vai determinar Uma situação Que não seja Estritamente necessária Mas que fosse A partir dessa determinação E não ficasse Vinculado Ao eventual Processo De intervenção Isso tudo É uma situação Precária Provisória Porque aí Lá No item 4 Que é um encaminhamento Que eu entendo Que está adequado É que quando definimos O regulamento Naturalmente Colocaremos lá Uma fase De transição Que seja Razoável Para que as empresas Que já estão Uma situação distinta Que o regulamento Orientar Ela migre Para essa situação Do regulamento Então Está de acordo Com todos os itens Ok Então Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator E proclama Então que a diretoria Anuiu As transferências De controle societário Direto Das concessões De transmissão Aí relacionadas Que também Aprova o termo Aditivo Aos contratos De concessão Em questão Também determinar A SCT Que elabore Em conjunto Com a SFF Em prazo De até 15 dias O sexto Termo aditivo Ao contrato De concessão Das empresas Relacionadas Bem como O primeiro Das outras Empresas Aí eu vou Tentar aqui Já proclamar Com a linha Que o doutor Edvaldo Concordou No sentido De contemplar A necessidade De uma auditoria Anual Realizado Pela própria Empresa Que faz Auditoria Das demonstrações Contábeis Na periodicidade Anual Para aferir Que essa segregação Dos custos Está sendo feita Da forma Que a ANEL Entende Necessário E também Que seja Contemplado Nesse aditivo Nesse aditivo Essa Obrigação Da empresa Proceder No prazo Que será Precisado Pela doutora Divaldo A cisão Para destacar A empresa Que a diretoria Da ANEL Assim Entender E determinar E por último Também No item 3 Estabelecer O prazo Para implementação Da operação Acima De até 120 Dias E a comunicação Em até 30 dias Dessa Implementação E por último Determinar A SRT Em conjunto Com a SCT E a SFF Sob a coordenação Da primeira Que labore Proposta A ser apresentada A diretoria Para Colocação Em audiência Pública No prazo De 90 dias De modo Que toda A sociedade Possa contribuir Com o regulamento A ser aplicado De forma Isonômica Entre todos Os agentes Contendo Proposta Que tenha Preocupação Dessa agência Em relação A conveniência De atividade Operacional E de Rolga Convivência Desculpa Atividade Operacional E Rolga Ao mesmo Temo Próximo Item